E aí família, tudo verde com vocês? Desculpa o traje, eu estava na rua, acabei de chegar, inclusive já conto pra vocês o rolê aleatório que eu tive aí, mas vem aqui pra trazer uma informação urgente pra vocês, já tô de saída de novo, antes queria lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, você pode acompanhar ali o jogo que você quiser, o resultado do jogo em tempo real, você pode acompanhar várias e várias coisas envolvendo o futebol, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, gente, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, você fica por dentro de tudo que tá acontecendo no campeonato brasileiro, libertadores, tudo, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo, corre lá pra baixar. Aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação, todas as etapas aí são importantes pro vídeo ser recomendado aí pra outros palmeirenses também, e você ajuda o canal, é de graça, não paga nada, amigo. Vamos lá que tem notícias bombásticas, eu falei do rolê aleatório, gente, eu tive que sair hoje pra resolver algumas coisas, eu já tô no shopping aqui em Hortolândia, vocês sabem que eu moro em Hortolândia, quem que eu encontro? O Scarpa, o Scarpa, gente, encontrei o Scarpa lá e meu filho ficou todo feliz pra você ver a responsabilidade que os jogadores têm, né, de saber que tem umas crianças ali que se empolgam, ele ficou todo feliz e pulava, e ele tá com o bracinho machucado, tá todo triste por conta disso ainda, mas ficou todo feliz quando viu o Scarpa, né, mas hoje o Scarpa tá merecendo os elogios, né, ele tá jogando muito bem, então esse rolê aleatório foi isso, de ter trombado com o Scarpa por aqui. Vamos lá pra informação, a primeira informação sobre o Luiz Adriano, tá, pra quem é mais ativo aí nas redes sociais, enfim, deve ter visto, inclusive, que saiu a informação faz uma horinha, mais ou menos, que o Grêmio estaria interessado no Luiz Adriano, não é a primeira vez que surge essa informação, que surge esse interesse do Grêmio no Luiz Adriano, por enquanto as conversas ainda, né, ainda está em conversa com o Inter Grêmio e o staff do jogador, o Palmeiras não foi avisado de nada, mas tá tudo muito estranho o próprio Luiz Adriano não ter voltado ainda a atuar pelo Palmeiras, já que ele tá com uma lesão aí, não sei quanto tempo, né, enfim, todo mundo sabe que é pra ele não voltar, que ele não voltou ainda, a gente desconfia, inclusive, que é pra ele não fazer os sete jogos, né, e aí ele não pode jogar em nenhum clube aqui do Brasil mais, o Felipão diz que gosta do Luiz Adriano e quer o Luiz Adriano no Grêmio, eu quero saber a sua opinião, se você venderia, emprestaria, o que você faria com o Luiz Adriano, nunca achei que eu falaria isso, mas, gente, né, o Deverson tá substituindo muito bem aí, né, o Luiz Adriano e... então, assim, não estamos sentindo falta do Luiz Adriano. Será que o Luiz Adriano vai pro Grêmio? Ele tem uma identificação muito grande com a torcida do Internacional, né, então, assim, não sei se ele iria pro Grêmio, mas tá tudo muito estranho, essa lesão dele muito estranha, então vamos aguardar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos e eu quero saber de você o que você faria. Ah, eu já ia me esquecendo, eu tava, né, olhando aqui sobre esse interesse aí do Grêmio no Luiz Adriano, porque eu gosto muito de ver o termômetro da torcida, eu olhando aqui as redes sociais, eu vi que a torcida do Grêmio tá doida, não quer o Luiz Adriano, falou que ele é bichado, não quer ele lá, blá blá blá, eu acho o Luiz Adriano um jogador tecnicamente muito bom, né, ele caiu um pouquinho aí nesses últimos meses, jogando aqui no Palmeiras, não sei o que aconteceu com o Luiz Adriano, mas a gente sabe que é um jogador que a gente pode esperar muito dele, né, se ele quiser ele pode jogar muito, então a torcida lá do Grêmio tá brava, será que ele vai jogar no Grêmio? Deixe sua opinião aqui que eu quero saber. E a notícia mais triste dessa noite, gente, que realmente é triste, é pra chorar, é pra espermear, já devem até estar sabendo que tá rolando em tudo quanto é lugar, né, mas eu vou aqui repassar pra vocês valores, enfim, né, é sobre a possível venda do Vinha para Roma, gente, eu trouxe há dois dias a informação aqui pra vocês que tinha chegado uma oferta oficial, né, da Roma, pelo Vinha, que eles queriam pagar cerca de 10 milhões de euros, mas parece que esse valor melhorou, 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 foi pra 11, 11 milhões de euros. Eu não venderia o Vinha por menos de 20 milhões de euros, é um jogador que vale, gente, acabou de ganhar uma Libertadores com a gente, é um jogador que tá jogando em alto nível, você não acha um lateral esquerdo hoje aqui na América Latina com o mesmo potencial do Vinha, tá, e uma coisa que eu sinto muito, mas muito mesmo, ele vai sair do Palmeiras e não vai ter a possibilidade de ver a torcida no estádio gritando o nome dele, um cara que ajudou demais, que mostrou muita raça, muito amor pelo Palmeiras, então é uma das partes que me deixa mais triste, saber que o Palmeiras tá liberando o Vinha por 11 milhões e não vender o Rony por 15 milhões de dólares, então assim, não dá pra entender, né, porque se o Palmeiras tivesse vendido o Rony, não que eu tô falando assim, não, não que eu tô falando que o Palmeiras tinha que vender o Rony também, deixa eu tentar colocar o pingo nos is aqui, porque vocês entendem tudo errado, mas o que eu quero dizer é que no caso do Rony, nós tínhamos outros atacantes ali, né, o Palmeiras de atacantes tá bem servido, agora quem vai ser o substituto do Vinha? O Vitor Luiz? Ou vocês acham mesmo que o Palmeiras vai atrás de um bom lateral? Eu trouxe também a informação pra vocês, o Palmeiras tava monitorando alguns laterais aí esquerdo da, da, aqui, né, da América Latina, mas será que vai conseguir trazer um lateral tão bom contra o Vinha, uma reposição à altura com 11 milhões, né, o valor seria de 11 milhões de euros, então cerca de 67 milhões, mais ou menos, de reais, mais 2 milhões e meio por metas estabelecidas em contrato. O Palmeiras detém do jogador, eu falei pra vocês, 57,5% apenas, tá, apenas, desculpa, apenas do, 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 do Vinha, mas, é, inclusive a informação que foi dada pelo Rodrigo Fragoso da TNT Esporte, o Palmeiras receberia quase 70 milhões pelo negócio, por quê? Porque eles querem pagar isso ao Palmeiras, então eles querem comprar por essa porcentagem, não por 100% do Vinha, seria pelo 57,5% que o Palmeiras detém do jogador, tá, então o Palmeiras ficaria com uma grana boa, né, gente, nós estamos falando de 70 milhões, a gente sabe que é muito dinheiro, a gente sabe que pro jogador também, estar jogando lá na Itália pra ele seria muito bom, ele, inclusive, se eu não me engano, ele, ele tem dupla cidadania, ele tem cidadania italiana também, então pro jogador, né, com certeza ele vai, gente, é muito difícil o Palmeiras segurar esse jogador hoje, eu acho muito difícil mesmo, mas eu sinto muito de verdade, eu acho que daria pro Palmeiras fazer uma forcinha, tentar, porque como eu falei, é muito triste saber que ele vai, que a gente vai chegar no estádio e não vai ter o Vinha lá pra gente falar o nome dele, gritar o nome dele e ele merecia isso, ele merecia muito por tudo que ele já representou o Palmeiras em tão pouco tempo, tem jogador que tem passagem curta, né, mas que a gente nem lembra, que a gente esquece, que a gente não tá nem aí, que a gente não vê a hora que vai embora, mas tem jogador que passa pelo Palmeiras, que fica aquela boa lembrança, gente, a gente se apega e tal, e ele é um jogador, assim, que não dá trabalho também, né, fora de campo, é um jogador bem centrado, por ser um jogador novo, de 23 anos, é um jogador que a gente vê que tem muito potencial, então pela idade, eu até acho que o Palmeiras segurasse o Vinha numa venda futura aí, daqui uns dois anos, sei lá, eu acho que o Palmeiras poderia conseguir uma bolada ainda maior com ele, né, mas o Palmeiras tá se precipitando e vendendo, como eu falei, vende, 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 vende e não contrata ninguém, agora os Palmeiras trazeram substituto, altura, enfim, aí dá pra gente se sentir um pouco mais aliviado, mas, né, não dá pra esperar muita coisa a diretoria do Palmeiras, né, a gente só espera vendas, vendas, vendas e a gente não espera um retorno. Vamos aguardar, gente, fiquei muito triste, de verdade, queria passar essa informação aqui pra vocês, eu quero saber muito a opinião de vocês, deixa aqui no comentário o que vocês acharam de tudo isso, até mais, gente, se vê aí, e avante, palestra!